O Core RS, no Dia Internacional da Mulher, através do presidente Roberto Salvo e toda a sua diretoria, celebram e reconhecem o talento das representantes comerciais, que com seus poderes de transformação, conexão e empatia, são verdadeiras guerreiras que diariamente abastecem a indústria, o comércio, o serviço e movimentam a economia do país gerando muito tributo, inserção social, emprego, renda e, acima de tudo, qualidade de vida para a sociedade. A diretoria do Core RS já antecipadamente agradece as mulheres representantes comerciais, porque estamos no epicentro do ecossistema de transformação digital e não podemos abrir mão dos valores de fé, amor e esperança transmitido pelas mulheres. O Core RS acredita que todos os dias são das mulheres.